Diga não a violência, violência da violência Diga não a violência, porque violência zero violência Oi meu nome é Wake, hoje eu vou falar sobre o valentão da escola Primeiro eu vou contar uma historinha Depois eu vou dizer pra você como se prevenir disso daí E o que fazer Já aconteceu comigo, por motivo algum Veio o valentão lá que batia em todo mundo Batei em mim E ele não estava sozinho Estava em quatro pessoas Eles vieram tentar bater em mim Só que eu sabia que eu não podia ir bater neles Tá, ouvindo esse pequeno trecho Você entendeu alguma coisa? Pois bem, agora eu vou explicar Como se prevenir As vezes o valentão lhes vê assim Te pegar na saída Daí o que você faz? Você sabe que provavelmente ele vai estar lá Pode ser só uma ameaça, mas ele vai ficar lá Talvez Mas, ah Wake, eu quero ficar com aquele cara lá em algum show Tá, tudo bem Ele pode estar em três pessoas ou mais E você já pensou como você ia lidar com isso? Ainda mais se fosse quatro Quatro, por ser um número par E isso é mais difícil ainda Porque dois cuidavam de você Outros dois cuidavam pela trás, entendeu? Dois ficavam na sua frente batendo você E dois batendo você atrás Então, cada vez vai aumentando a quantidade de valentões Que vão estar com aquela pessoa lá Que é realmente o valentão da escola Mais difícil vai ser Mais difícil vai ser Para você conseguir lutar Você vai acabar machucado Muito machucado Então, o que eu aconselho você fazer? Sair junto com uma diretora Só que tem que tomar cuidado mesmo assim Porque a diretora só vai te acompanhar somente teu portão Ou, melhor ainda Você pode chegar na diretoria Começar com a diretora E pedir para ela ligar para os seus pais Para eles virem buscar você na escola Mas, ué, que se o meu pai estiver trabalhando Ou alguma coisa assim do tipo E não der certo Se não der certo, você vai ter que sair com alguma professora Ou alguma coisa Ter que dar um jeito ali E sair com uma diretora ou professora Mas, vamos dizer que Isso acabou não dando certo Eles conseguiram pegar você na rua Daí você procura um adulto E pede para eles te ajudar Se você não é uma sala adulto Então, procure alguma lojinha Algum supermercado Alguma coisa assim Entre lá e pergunte Que ele pode se ajudar Que a pessoa que está lá pode se ajudar você Ou É só você ficar escondido lá por algum tempo Dependendo do caso A pessoa vai até ligar para o 190 Que daí o 190 vai levar você para a sua casa Como também Se você não assar ninguém Nenhuma adulta Passando Não assar nenhum comércio Daí você vai ter que partir para cima Mas, ué, como você disse Se eles tiverem sem Mais de um Se eles Estiverem mais do que um Daí você Vai ter que ir andando Até essa rua Do que eu conheço Mas Provavelmente Vai ter Alguma pessoa andando Em algum comércio Porque a gente sabe Que o mundo tem muitas pessoas Então, eu acho que vai ter uma pessoa andando Mas, tudo bem Então, você tem que tomar cuidado Tem as vezes Que Tá A guarda municipal Tá Passando ali Em frente à escola E tudo Os valentões Ficam com medo Daí eles Mas, você escapa Mas, amanhã eu vou te pegar Na hora que você chega em casa Você já fala para os seus pais Que ele Amanhã saiu Você Dê Que Amanhã eles vão te pegar Então Você tem que Comunicar aos seus pais Porque daí Eles vão lá na escola Amanhã mesmo Converso com o diretor Se lembre-se Que o valentão Aquele que não está nem Aí Escolhe Qualquer pessoa Faz um Unidunité Para ver quem ele vai escolher Unidunité O escolhido foi você O valentão vai te pegar Ele pode escolher assim também Ele escolhe qualquer pessoa Então Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí